Bem, Sr. Margaret, uma mensagem muito poderosa aí, eu sei que os bispos chegaram aqui, estamos prestes a fazer uma reunião e fazer a nossa gravação semanal para o programa global, mas antes de eu contribuir para a mensagem que você acabou de dar, nós ficamos muito satisfeitos ao sermos informados ou até surpresos, eu poderia dizer, quando eu enviei um comitê especial, o comitê que cuida das missões internacionais, vocês sabem que eles têm tido reuniões e tendo conferência de vídeo com várias nações que estão se preparando e eles agora voltaram totalmente transbordantes, sim, então eles encontraram essa grande equipe na Índia ontem a respeito dos preparativos no local, as datas apropriadas, quando deve ser a reunião, quando eles estarão prontos, vocês sabem que a Índia é uma abordagem totalmente diferente, porque estamos falando de enorme adoração a ídolos acontecendo lá e também a enorme população, 1.5 bilhões, eu acho que este é o país mais populoso da Terra agora, então nós ficamos agradavelmente surpresos ao ver este relatório do arcebispo sênior e a sua equipe, que nesses dias na Índia eles simplesmente sintonizam na sua TV e eles recebem a mensagem dos dois profetas do Senhor, bem ali pregando lá, bem ali pregando diante deles, então estes programas que nós estamos tendo na KTN são muito poderosos, mas eu queria contribuir, contribuir, quero dizer, depois de mencionar que esta mensagem está indo globalmente agora, o anúncio da vinda do Messias é global, eu queria apenas contribuir com esta mensagem muito importante que você tocou hoje e você vê o Senhor fazendo referência a Romanos capítulo 1, eu ouvi ela um pouco e parava por causa dos trabalhos aqui, mas você podia ver que ele estava fazendo referência a Romanos capítulo 1 enquanto ele se referia a Romanos capítulo 2 e ele disse, entretanto, quanto a vocês, vocês não tem desculpa, vocês não tem desculpa, quanto a vocês, vocês não podem fazer estas coisas, uma mensagem muito poderosa, a mensagem que você acabou de tocar muito poderosa, extremamente muito poderosa, você pode ver que o Senhor realmente está usando os seus servos para falar com esta geração de uma forma muito poderosa por algum tempo agora, você vê que durante o lockdown, quando eu dei estas mensagens, o Senhor realmente alimentou a igreja e preparou a igreja, a igreja tem tudo o que ela precisa para entrar na glória agora, e naquela mensagem você vê muito claramente que o Senhor está dizendo, ele está dizendo que em referência a Romanos capítulo 1, ele está falando com os cristãos em Romanos capítulo 2, ele diz, vocês, entretanto, entretanto, vocês não devem ser achados fazendo estas coisas, vocês, entretanto, jamais, nunca, jamais, devem fazer estas coisas, esta idolatria, este pecado sexual desenfreado, perversões sexuais, o ignorar de Deus e a favenda glória a Deus, então, não há uma mensagem melhor e mais adequada que deve vir neste tempo para a igreja e para o mundo inteiro do que esta mensagem, e por que é que eu estou dizendo isto? Eu estou dizendo isto porque vocês sabem, vocês estão muito conscientes da profecia que eu estou dando agora, e aquela profecia eu dei em março, lá atrás em março, quando nós checamos, nós vimos que foi postada em março, quando eu disse que há uma guerra nuclear vindo à terra, que a Europa será devastada, a maior parte dos países serão totalmente destruídos, a maior parte dos países da Europa serão totalmente destruídos por uma bomba nuclear que será lançada pela Rússia, e eu já vi isso, eu já vi a primeira bomba nuclear a atingir a França, e poucos segundos depois disso, a bomba atinge, apenas poucos segundos depois, atinge a Grã-Bretanha através do canal e demole Washington também, a capital dos Estados Unidos, e então toda a Europa. Vocês sabem que a Rússia tem o maior arsenal de armas nucleares, então que tempo maravilhoso para trazer uma mensagem como esta, quando o Senhor finalmente, o Senhor está indignado, como vocês puderam, como vocês ousaram ignorar os meus servos, eles têm sido glorificados diante dos seus olhos, eles foram duplicados diante dos seus olhos, foram transfigurados diante dos seus olhos, levantaram aleijados de Nairobi, levantaram o maior número de aleijados, há milhares, nós pudemos inserir somente 52, de 52 a 56 em um programa de TV, e isso já foi um chocante terremoto na paisagem da igreja, no mundo inteiro as pessoas tremeram pelo nível da unção, estava trending número um globalmente, as pessoas sintonizaram nas suas TVs, todos dizendo que não puderam dormir por três horas, sentaram com as suas famílias e juntaram seus pés bem apertados, eles comandaram a nuvem de Deus e ele veio, eles comandaram a chuva do céu e ela veio, cristais desceram do céu, eles curaram HIV AIDS, eles ressuscitaram mama rosa, eles abriram olhos cegos, abriram ouvidos surdos em grandes números, está cheio de cadeiras de rodas, nos depósitos está cheio e você está falando a respeito de uma igreja que não tem milagres, eles trouxeram o maior número de recordes quebrados na Bíblia, como vocês podem ignorá-los quando eles estão anunciando a vinda do Messias com um poder tão grande, e nesta profecia da guerra nuclear vindo à terra, eles disseram, agora por causa disso nós estamos destruindo a terra, nós estamos destruindo a prosperidade que impediu vocês de vir até os meus servos eu vou destruir a prosperidade, o modernismo, o avanço, o desenvolvimento, a sofisticação que impediu vocês de vir até os meus servos para ouvir os oráculos de Deus, a respeito da vinda do Salvador de todos os homens e a preparação requerida para isto ele disse, agora eu estou destruindo a terra com bombas nucleares, ai! e a Rússia tem o maior número e você pode dizer agora, até mesmo as notícias agora quando você olha o Telegraph, eles já estão mudando os arsenais nucleares eles já estão se movendo, isto foi 4 de outubro se você olhar o site Hindustan Times, eles estão movendo os arsenais nucleares CBS News, eles estão movendo os arsenais nucleares a Rússia está movendo os arsenais nucleares em prontidão para atacar quem vai sobreviver? bombas nucleares não são brincadeira somente os Estados Unidos usaram em Hiroshima e Nagasaki e permaneceram devastadas até hoje quanto mais para destruir a Europa você pode ter certeza agora que os arsenais nucleares russos estão apontados para Washington DC estão apontados para a cidade de Nova York estão apontados para a França estão apontados para a Grã-Bretanha, a Itália e etc eles estão apontados para aquelas nações que também lançaram e já posicionaram os seus arsenais nucleares eu já vi aquela explosão eu já vi aquela guerra devastar e destruir a Europa inacreditavelmente destruição total é disto que eu estou falando então que tempo para trazer a mensagem a respeito da advertência para os cristãos dizendo entretanto, quanto a vocês, vocês não tem desculpa para serem perversos quanto a vocês, vocês não tem desculpa para serem pecaminosos vocês não tem desculpa para serem imorais quanto a vocês, vocês não tem desculpa para falharem e dar glória a Deus quanto a vocês, vocês não tem desculpa para se envolverem com o homossexualismo Que mensagem poderosa, muito poderosa. Mas isto é muito sério, povo abençoado. O Senhor está dizendo que esta é a hora para a igreja agora tomar posição, porque Ele até mesmo falou a respeito das obras. Se você olhar a parte introdutória daquela mensagem, Ele diz que não é apenas graça, 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 mas Ele virá para checar, quando eu estava com fome, você me deu de comer? Quando eu estava nu, você me vestiu, você me cobriu? Quando eu estava no hospital, você me visitou? Quando eu estava na prisão, você me visitou? Então, as obras, Ele está falando a respeito da graça das obras, em uma dispensação, quando foi dito a eles que uma vez que você recebe a graça, não se preocupe com as obras, não se preocupe, você vai entrar, você vai estar bem lá dentro naquele dia. E, entretanto, Ele está dizendo que naquele dia Ele vai fazer estas perguntas. E, então, Ele abre uma narrativa, toda a cascada, a respeito dos detalhes do juízo daquele dia. Ele está levantando um caso e Ele está dizendo, eu estou levantando um caso para o arrebatamento, para que vocês possam se preparar para o arrebatamento. Oh, quão maravilhoso. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Sr. Margaret. Obrigado.